... dos novos deputados André do Prado, Delegado Olim, Roberto Moraes, Chico Sardelli. Havendo número regimental, declaro, então, aberta a vigésima reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada com a finalidade de investigar o serviço prestado pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet, TV por assinatura no Estado de São Paulo. Solicito ao secretário leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Roberto Moraes. Solicito a dispensa da leitura da ata. É regimental pedir de vossa excelência, estando todos os deputados de acordo, a ata é dada como lida e aprovada. Discussão do relatório final. Antes dessa presidência, gostaria de agradecer todo o trabalho realizado de antemão pelos senhores deputados, agradecer aos funcionários efetivos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos nossos procuradores, aos nossos auxiliares da liderança do PSDB, ao Atanabe do meu gabinete, que acompanhou toda esta CPI e muito nos auxiliou. Um agradecimento especial, mesmo estando de pontos diferentes, mas a todos os funcionários das empresas que nos acompanharam, os advogados, acredito que vocês também colaboraram. Nós aqui tivemos o entendimento das datas marcadas para as oitivas e todos foram cumpridos, razão pela qual a gente agradece. Agradecer à Polícia Civil da Assembleia Legislativa, a confiança do presidente Fernando Capês, que inclusive fez dirigência conosco ao Ministério Público quando levamos o relatório parcial da primeira etapa desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e um agradecimento especial ao relator Roberto Moraes. Sem dúvida nenhuma, numa Comissão Parlamentar de Inquérito, o relator tem um papel mais ou igual importante do presidente, afinal de contas, é no relatório dele que nós teremos a conclusão de todo o trabalho que foi apurado ao longo de todos esses meses. Eu, particularmente, deputado Roberto Moraes, fico feliz, foi a primeira CPI que presidi, feliz pela experiência, triste por não poder colher todos os resultados que eu esperava, mas sinto com um dever cumprido. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e passo a palavra à V. Exª, que eu não sei se quer fazer alguma consideração ou se já vai iniciar a leitura do relatório final desta CPI. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a todos os deputados que votaram, escolheram como relator, e a todos que colaboraram praticamente um ano, que começou na outra legislatura, e está sendo concluída nessa. Então, nós vamos aqui para a leitura do relatório, a partir do item 9, dos principais pontos identificados nas oitivas efetuadas. 9.1 da precariedade na prestação de serviços oferecidos pelas empresas de telefonia móvel atuantes do Estado de São Paulo, com base nos artigos 10 a 19 do Regulamento do SMP, aprovado pela Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007, além das outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e aplicáveis a serviços de telecomunicações, constituem deveres da operadora. Prestar serviço adequado na forma prevista na regulamentação. Somente ativar celulares com certificação expedida ou aceita pela Anatel. Garantir que o seu usuário possa enviar e ou receber mensagens para que qualquer outra prestadora da SMP. Garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva e de fala, que funcionem ininterruptamente durante 24 horas por dia e 7 dias por semana, e atendam a todo o território nacional, funcionando de forma integrada com todas as prestadoras de serviços móveis e fixos. Disponibilizar os endereços de todos os seus setores de atendimento e setores de relacionamento pelo centro de atendimento e pela página da prestadora na internet. Manter à disposição os dados das ligações efetuadas e recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os dados cadastrais do assinante por um prazo mínimo de 5 anos, com conformidade com o que prescreve o artigo 11 da Lei nº 8.218, de 1991, com o artigo 19 da Resolução nº 247, de 14 de dezembro de 2000. Receber reclamações, solicitações de serviços e pedidos de informação dos usuários e respondê-los ou solucioná-los nos prazos fixados pela Anatel, zelando para que todas as reclamações, solicitações de serviços, pedidos de rescisão e pedidos de informação sejam processados. Receber um número de protocolo numérico sequencial a ser obrigatoriamente informado ao usuário. O número de protocolo deve ser informado imediatamente após o atendimento, independentemente de pedido do usuário. Manter gravação das chamadas dos usuários ao centro de atendimento pelo prazo mínimo de seis meses. Asegurar acesso gratuito de todos os seus usuários aos serviços públicos de emergência, não obstante toda a legalização pertinente ao tema. As operadoras seguem rito administrativo próprio, sempre em busca do bem maior, o lucro. Restou nítido ao se ouvir os convidados que os direitos dos consumidores são desrespeitados e que toda a sociedade sofre, ficando vulnerável às demandas das concessionárias e pagando por um serviço sofrível, senão vejamos, ao retomar algumas passagens das atas das reuniões desta CPI. O senhor deputado Orlando Morando, digno presidente da CPI, questionou a senhora Cristiana qual seria a avaliação dela em relação às empresas de telefonia no Brasil. A senhora Cristiana, representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, disse que o serviço é péssimo. Péssimo em relação à cobertura, péssimo ao alto preço e à baixa informação e à transparência do serviço que se contrata. O senhor deputado Luiz Fernando Machado solicitou a palavra e perguntou aos representantes do Procon São Paulo se os casos que são levados para eles poderiam ser resolvidos antes. A senhora Maria respondeu e disse que muitos problemas são básicos e que poderiam ser solucionados facilmente. O senhor deputado Ed Thomas disse que o valor das tarifas nos Estados Unidos da América é menor proporcionalmente à renda do trabalhador e a qualidade do serviço é melhor. Em razão de as empresas possuírem tecnologia internacional, não se justifica termos termos tarifas tão caras e serviços tão desqualificados. Atualmente, Fátima disse que há movimento de concentração dos produtos por uma única empresa e que o consumidor enfrenta grande dificuldade com o pacote de serviços que elas oferecem. TV por assinatura, telefone fixo, telefone móvel e internet. As empresas de telefonia vendem mais do que podem administrar. Contas caríssimas e indevidas são cobradas. As pessoas não conseguem cancelar um plano ou pagam por um serviço que efetivamente não existe, ou seja, compram gato por lebre. Os desmandos em face do atendimento aos consumidores fazem com que as pessoas sobrecarreguem o Poder Judiciário, com diversas ações que poderiam ser sanadas administrativamente. As empresas parecem preferir não refletir nas cobranças abusivas imputadas aos consumidores, já que o call center chega toda parte de subterfúgios para não alterar contratos, remediar, sanar problemas ou efetuar cancelamento da linha. É vítima desse padrão massacrante de consumo, a vítima desse padrão massacrante de consumo está toda a sociedade. Item 9.2. Da problemática do licenciamento ambiental e para instalações de antenas. O senhor deputado Roberto Moraes, relator da CPI, levantou a questão da falta de cobertura nas rodovias estaduais, bem como em diversos locais do Estado, sendo um deles a Assembleia Legislativa. O senhor Amos Genich respondeu desconhecer as técnicas de instalações das antenas e o seu possível dano à saúde pública. Não informou indicadores para a designação de local de instalação de antenas, demonstrando que fica a critério da própria operadora em detrimento da real necessidade da população. Ficou nítido no transcorrer desta CPI que o interesse maior é o lucro, que pouco importa para as empresas de telefonia a quantidade de usuários e se esses terão cobertura referente ao seu pacote contratado. A alegação de que o Estado de São Paulo possui leis restritivas esbarra frente aos esforços das operadoras em buscar, por meio de uma DIN, a inconstitucionalidade da Lei Estadual 10.995 de 2001, que dispõe sobre a instalação de antenas transmissores de telefonia celular no Estado de São Paulo. Ademais, caso a operadora não envide esforços necessários à implantação de antenas em determinado local, deve ao menos cumprir a Lei 13.836 de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e manutenção de acesso a telefone fixo e ou móvel nas rodovias do Estado e da outras providências, ficando obrigada às operadoras de telefonia fixa e móvel celular na área das suas respectivas concessões a instalar acesso telefônico de emergência para atendimento de saúde e para comunicação de ocorrências policiais nas rodovias em operação no Estado, estaduais e federais, em toda a sua extensão. No caso da telefonia fixa, o atendimento se dará através de equipamento telefônico, às margens da rodovia, conforme a sua condição técnica. No caso da telefonia móvel celular, deverá ser disponibilizado ao longo dos trechos das rodovias, sinal suficiente para o atendimento de emergência. E tem ponto 9.3. Da questão da venda indiscriminada de chips pré-pagos, é sabido que em qualquer banca de revistas, postos de gasolina ou lanchonete são vendidos chips pré-pagos e que esta prática tem facilitado o crime organizado na medida em que não é necessária a apresentação de documentação probante presencial. Autoridades policiais ficam à mercê da vontade das operadoras e muitas vezes deixam de solucionar uma investigação por conta dessa omissão dolosa. As operadoras ferem as leis estaduais nº 11.058, de 2002, que dispõe sobre o cadastramento de usuários telefones celulares pré-pagos. Lei nº 11.059, de 2002, que dispõe sobre a exigência de documento legal e de consulta à listagem das comunicações de furto ou roubo para habilitação de telefonia celular em todo o Estado de São Paulo. E a Lei nº 15.292, de 2014, que define diretrizes para a política estadual de busca de pessoas desaparecidas. Cria o Banco de Dados de pessoas desaparecidas e da outras providências. No decurso dessa CPI, foi constatada a demora ou mesmo a falta de atendimento às delegacias de polícia. Assim, vejamos na passagem da ata da sexta reunião da CPI. O Sr. Delegado Olim, deputado estadual, apresentou a dificuldade que os policiais enfrentam para obter grampos, mesmo com autorização judicial. Disse que traria a CPI das telecomunicações, delegados experientes que poderão apresentar as suas dificuldades. Às vezes, em caso de sequestro, por exemplo, a autorização judicial é rápida, porém a execução pelas empresas é muito demorada e isso compromete todo o trabalho da equipe policial. Essa CPI desenvolveu o relatório parcial, com respaldo na reunião que convidou diversos delegados do Estado, para que fosse sugerido ao Ministério Público a ação com o intuito de suspensão da venda de chips pré-pagos, até ser dirimida a questão do cadastro e das devidas informações à autoridade policial. Item 9.4. Da possível prática de crime de sonegação fiscal por meio de dumping supostamente promovido ou com a convivência dos operadores, tendo em vista que os chips das operadoras, conforme já observados os relatórios obtidos pela CPI, podem ser encontrados até mesmo com vendedores ambulantes sem qualquer espécie de cadastro ou controle e que, ademais, são vendidos por preços muito inferiores ao mercado. Podemos deduzir que se trata de possível hipótese de criminosos receptadores comercializando objeto de furto, roubo ou outra alternativa possível. A ação repetícia da própria operadora repassando seus chips em mercados populares sem o devido recolhimento de impostos devidos, tendo como objetivo maior ganhar mercado com a prática do dumping. Constatada a prática, esta Comissão Parlamentar de Inquérito solicita à Polícia Civil do Estado de São Paulo e ao Ministério Público a instauração de um inquérito policial com vistas à verificação da eventual responsabilidade dos dirigentes da empresa de telefonia que atuam no Estado, que vista coibir uma possível prática de crimes de sonegação fiscal, defendo os outros serem remitidos, se for o caso, ao Ministério Público Federal para, naquele âmbito, adotar as providências que entender cabíveis. Item 9.5 dos call centers. 9.5.1 do assédio moral e sexual aos funcionários. O presidente dos sindicatos trabalhadores em telecomunicações do Estado de São Paulo, o Sintitel, o Almir Munhoz, disse durante depoimento a essa CPI que funcionários de telemarketing sofrem assédio moral e sexual praticado pelos chefes que ocupam cargos acima dos supervisores. Abre aspas. São eles que fazem pressão para que os funcionários cumpram as metas, sob risco de perder o bônus. Trata-se de uma exigência abusiva que configura assédio moral, explicou o sindicalista, ressaltando que a situação é agravada por outros constrangimentos corriqueiros, como o controle do número de vezes que o funcionário vai ao banheiro e ao tempo que fica ausente. O representante do sindicato disse que as denúncias, quanto recebidas, são encaminhadas ao Ministério Público e que acredita que o assédio sexual seria, em parte, facilitado pelo fato dos seus trabalhadores serem, em sua maioria, jovens e em primeiro emprego. Ocorre que a maioria das empresas de telecomunicações usa mão de obra terceirizada nos call centers e esses trabalhadores se veem privados aos benefícios previstos nos acordos às convenções coletivas firmadas entre empresas e sindicatos. Só na Vivo, 80% dos trabalhadores são terceirizados. A TIM é a operadora que tem o maior número de funcionários contratados diretamente. O setor de telecomunicações emprega atualmente 200 mil trabalhadores só no Estado de São Paulo, cuja média salarial é de R$ 2.500. Mas, segundo observou o senhor Almir Munhoz, a fusão das empresas de telecomunicações leva à redução salarial. Vivo e GVT são uma empresa só. Claro, em Baratel e NET se juntaram para formar a América Móvel. Ainda, o depoente questionou também o fato de a Anatel não fiscalizar de maneira efetiva essas empresas, apesar delas operarem serviços de concessão pública. Segundo ele, a Anatel não é técnica, a Anatel é política. E tem 9.5.2, do péssimo atendimento dos operadores. Obrigado, Aline. Os sindicalistas presentes na 16ª reunião da CPI, além de denunciarem a falta de materiais isolantes e de procedimentos específicos para evitar a corrente elétrica, informando que os técnicos sofrem risco de vida ao trabalhar, já que trabalham com a rede elétrica ligada, disse que técnicos de call center sofrem com assédio moral e sexual e que só a TIM tem o próprio call center e que 80% são terceirizados. Também apontou que, antigamente, o atendimento feito pela Telespe ocorria de maneira quase familiar e que hoje ocorre de modo frio e impessoal junto às operadoras, ressaltando que as empresas de telemarketing treinam somente um mês para ir para a sua mesa de atendimento. Ao questionar sobre o motivo da falta de qualificação do setor, o deputado Roberto Moraes obteve como resposta do representante dos funcionários do setor de que, diferente da época das estatais, quando tinha um plano de carreira, hoje não visam a qualificação do profissional, o que não obstante aos fundos bilionários que existem, as operadoras não repassam para os funcionários. Contou que a Vivo tem 88 mil funcionários próprios e 60 mil de terceirizados e que todas as empresas têm a mesma média. E tem 9.6 das cobranças abusivas. As cobranças indevidas lideram a lista de reclamações registradas na Anatel, videquadros anexos, ligações de longa duração, listadas nas contas sem explicação e cobrança de dívidas já pagas há anos, fazem parte do extenso rol de reclamações em face das operadoras. Ao decorrer dos trabalhos dessa CPI, verifica-se o dolo na conduta das operadoras. Elas preferem deixar o consumidor ir ao Poder Judiciário a resolver na esfera administrativa, sendo que muitos consumidores desavisados são vítimas desse golpe. Das cobranças abusivas pagas e não contestadas, é gerado um residual excedente que o aumento e o lucro da empresa, a partir dos produtos e serviços, não chegaram ao consumidor. As operadoras vendem um pacote que não coaduna com a realidade fática e, a posteriori, cobram a mais do que foi contratado. Não existe um canal hábil de comunicação e informação ao consumidor e, sem a transparência suficiente, continuam na política de vendas e cobranças indecifráveis à quase totalidade da população. E tem 9.6.1. Da falta de transparência. As ofertas que chegam por meio de SMS não deixam claro para os clientes que o serviço oferecido não é gratuito, o que não faz parte do pacote contratado. Segundo a senhora Cristiana Gonzalez, representante do Instituto de Defesa do Consumidor, a telefonia celular ocupa o primeiro lugar em reclamação e que os principais problemas são, primeiro, cobrança indevida, segundo, ligação cair várias vezes e, terceiro, a falta de informação no serviço contratado. Disse também que o Brasil está atrás da Venezuela em velocidade da internet e que o serviço é péssimo, abre aspas, péssimo em relação à cobertura, ao alto preço e a baixa informação e transparência dos serviços. Ainda os serviços chamados de interatividade pecam por não deixar claro que existe a cobrança da oferta. O consumidor que não solicita o serviço recebe mensagens oferecendo, por exemplo, dicas ou resultados do futebol ou horóscopo diário, sem deixar claro se o cliente deve arcar com mais essa despesa. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, prevê no artigo 39, inciso 3º, parágrafo único, que os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, equiparando-se às amostras grátis e inexistindo obrigação de pagamento. Os serviços extras oferecidos pelas empresas terceirizadas, pelas telefônicas, se enquadram nesse artigo do CDC, porque não houve a solicitação do consumidor, que não é informado antecipadamente da cobrança da taxa extra. Não exime de culpa a delegação de terceirização dos serviços, sendo que as operadoras devem responder de forma solidária, arcando com ônus pelo descumprimento às leis em respeito ao artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Em forma de bloqueio do acesso à internet, após o esgotamento de franquias de dados sem comunicação prévia aos consumidores, alterações contratuais e demais técnicas envolvidas no cancelamento dos serviços, contratos praticamente não existem. Pela resolução 632 da Anatel, o serviço de internet só pode ser suspenso em caso de inadimplência. 9.6. Das denúncias, reclamações e demais indicações. Na quinta reunião ordinária da CPI, o deputado Orlando Morando trouxe à baila uma série de números referentes aos valores das multas pagas pelas operadoras em resposta ao questionamento do deputado Luiz Fernando Machado. Se não vejamos, inscrição do trecho da ata da referida reunião. O senhor deputado Orlando Morando apresentou aos pares a situação que ocorre com as empresas depois que elas são multadas. Como exemplo, Telefônica do Brasil S.A. recebeu, de um período de 2001 a 2015, por 62 autos de infrações, um total de multas equivalente a R$ 190 milhões, mas pagou somente R$ 1,3 milhão. A co-irmã dessa empresa, responsável pelo sistema de televisão S.A., recebeu um total de seis autos de infrações entre 2008 e 2013, que resultaram em mais de R$ 452 milhões. Entretanto, não pagou nada. Da mesma forma, a Telecom de São Paulo, também pertencente ao Grupo Telefônica, apesar de ter recebido, entre 77 e 99, três outras infrações que resultaram a multa de R$ 806 mil, esquivou-se de qualquer pagamento. O senhor deputado Chico Sardelli solicitou a palavra e disse que tem recebido diversas correspondências abordando a péssima qualidade dos serviços de telefonia. Segundo os dados do PROCON de São Paulo, os líderes do ranking de reclamações são as empresas de telecomunicações, sendo que o maior indicador são as cobranças abusivas, que desde 2010 não reduziu proporcionalmente aos ditos investimentos praticados com a finalidade de mitigar essa questão, vide a documentação anexa ao relatório. Resta claro que, não obstante cobertura de toda a mídia, as empresas não tomam qualquer atitude em prol da melhoria dos serviços prestados. A grande maioria das operadoras justifica a quantidade de reclamação, mudando o foco da questão, ou seja, apontam indicadores de investimentos e de empregabilidade no país. Item 10. Dessa forma, a CPI insistiu na participação da Anatel, convidando o representante para colaborar com os trabalhos desta comissão. Em suas intervenções perante a CPI, a Anatel demonstrou a dificuldade em desempenhar suas funções, haja vista a ausência de recursos técnicos e de pessoal em seu quadro. O trabalho da agência reguladora é considerado na prática de pouquíssima eficiência. A sua inércia estimula o desrespeito por parte das operadoras, diante do método de fiscalização absolutamente ineficientes, o que finda por promover a blindagem dessas empresas frente à sociedade, que acaba padecendo de um mau serviço prestado. As inúmeras reclamações refletem o que a CPI tem demonstrado quanto à falta de fiscalização da Anatel sobre as operadoras de telefonia móvel em São Paulo. Consequentemente, tem ocasionado uma grande demanda de reclamações para os PROCONs solucionarem, conforme dados em anexos e depoimentos constantes nas atas e reuniões dessa CPI. Os representantes do PROCON São Paulo disseram que há deficiência na Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, no que se refere à fiscalização e autuação. Segundo dados do PROCON, somente no ano de 2015, o grupo Claro Net Embratel manteve a liderança no ranking das reclamações com 42.546 reclamações, seguidas pela Vivo Telefônica, que teve 38.116. A Sky Brasil Serviço Limitada é a terceira colocada, com 15.784 registros. A TIM Celular SA ocupa o quinto lugar na escala, com 13.484 reclamações. O grupo Oi vem em décimo lugar, seguida pela Nextel Telecomunicações Limitada, a Nextel. Como já foi relatado pela CPI, o elevado número de reclamações é verificado também pelo Judiciário Paulista, sendo que ações nos Juizados Especiais Cíveis e nas Varas da Fazenda Pública, relacionadas com processos contra operadoras, são elevados, com base em relatórios estatísticos do Sistema de Automoção do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre o total de processos distribuídos a respeito da telefonia móvel. O acesso à internet via celular no Brasil triplicou nos últimos três anos. Segundo os dados da pesquisa TIC Domicílios, a quantidade de pessoas com 10 anos ou mais que acessaram a internet via celular triplicou nos últimos três anos, indo de 15% em 2011 para 47% em 2014, representando 81,5 milhões de usuários. O estudo mostra ainda que 76% das pessoas escolhem o telefone móvel quando pensam em navegar pela internet. Em seguida, vem o desktop, 54%, notebook, 46% e o tablet, 22%. Sendo assim, pode-se considerar que o acesso à internet é um serviço essencial em prol de toda a sociedade. Sendo assim, mostra-se como serviço essencial para toda a população. Na reunião ocorrida no dia 5 de agosto, no Corrente, comitiva de representantes da Anatel, restou clara a inércia e a omissão da agência, frente aos desmandos das operadoras, como o lastro segue passagem da mencionada reunião. Abre aspas. Não obstante persistência do presidente da CPI, deputado Orlando Morando, do PSDB, do relator deputado Roberto Moraes, do PPS, sobre a adoção de medidas mais duras contra as operadoras de telefonia móvel, como a suspensão de venda de chips, o gerente regional da Anatel insistiu na mesma resposta, dita de maneiras diferentes. Posso levar isso à discussão na agência, fecha aspas. Dentro da competência e dentro de suas limitações de recursos humanos e financeiro, a Anatel realiza trabalho de fiscalização, abre aspas. A responsabilidade é da agência, mas não é um processo tão simples. Uma das prerrogativas é melhor qualidade de serviços. É um trabalho que exige ações conjuntas, porque as operadoras têm redes e amplitudes nacionais, então o trabalho de um Estado acaba impactando o outro. Ou a possibilidade de suspensão da venda de um chip é um caso drástico, pode causar desemprego. Por isso, trabalhamos alternativas, fecha aspas. A falta de uma superintendência da Anatel no Estado de São Paulo compromete a fiscalização do serviço de telefonia celular. Segundo afirmou o representante do PROCON de São Paulo, a Anatel é um órgão fiscalizador, é a Agência Reguladora Nacional de Telecomunicações. A agência expede normas, faz os editais de permissão e concessão. Contudo, a omissão frente aos desmandos das operadoras é claro. Diante disso, a CPI sugere à LESP o encaminhamento de uma indicação ao Ministério das Comunicações, solicitando a instalação urgente de um escritório da Anatel nas principais regiões do Estado de São Paulo para fiscalizar com rigor a prestação de serviços de telecomunicações. Item 10.2. Encaminhamentos, propostas e recomendações. Posto isso e considerando a competência deste Poder Legislativo, diante do tema, apresento aos excelentíssimos membros da CPI, bem como ao plenário da Casa e que será submetido ao relatório final desta CPI, as recomendações propostas e o encaminhamento que, entendendo devido para que se busque o estrito cumprimento da legislação do consumidor no que tange ao serviço de telefonia móvel no Estado de São Paulo. Faço-os nos seguintes termos. Item 10.2.1. Encaminhamentos. A. Encaminhamento da versão original deste relatório final ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, solicitando a disponibilização integral da versão digital junto ao site eletrônico da Alesp, www.al.sp.gov.br. B. Encaminhamento do expediente da Assembleia Legislativa, endereçado a Claro SA, Oi SA, Team Celular SA, Vivo SA, Nextel Telecomunicações Limitada, Nextel e a Sky do Brasil Serviço Limitada, a Sky, para tomar conhecimento integral do relatório final da CPI da telefonia móvel. Item C. Encaminhamento do Anatel por meio desta digna Secretaria de Comissões da Alesp, do relatório final da CPI da telefonia móvel. Item D. Encaminhamento do expediente da Assembleia Legislativa, endereçado aos órgãos abaixo discriminados, que foram convidados para participar das reuniões da CPI, solicitando que acessem o site eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tomarem conhecimento integral do relatório final da CPI da telefonia móvel. Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, AB São Paulo, Ministério Público de São Paulo, MP São Paulo. Conselho Regional de Contabilidade, CRC-SP. Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Centro Tecnológico da UFSP. Ordem dos Economistas de São Paulo. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Ucreia São Paulo. Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Federação do Comércio de São Paulo, a FEComércio. Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. Associação Paulista dos Municípios, a APM. Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de São Paulo, FECDLSP. Tribunal de Justiça de São Paulo, o nosso TJ. Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Telecomunicações de São Paulo, Sintetel. Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, a FAPESP. Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes e Similares de São Paulo e Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular Pessoal, o Sintetel Brasil. E tem E. Encaminhamento ao Ministério Público dos documentos apresentados à Comissão Parlamentar de Inquérito, quando dos seus trabalhos e seus anexos, bem como notas taquigráficas. Tal encaminhamento tem pertinência, pois restaram cabalmente comprovadas práticas ilegais, assim como o desrespeito de normas legais que regem o consumidor quando da prestação de serviços pelas operadoras que atuam no Estado de São Paulo. Logo, a competência para apurar, propor medidas administrativas ou judiciais, cabe ao Ministério Público Estadual, legitimado para defender os interesses coletivos e difusos, como também para deter a titularidade para promover as ações, se for o caso. Também para o conhecimento do parque estadual, considerou ser negociados com as operadoras, visando melhorar o serviço de telefonia móvel ofertado no Estado. Encaminhamento ao Ministério Público Federal da conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito, os documentos a ele apresentados, quando de seus trabalhos e suas notas taquigráficas, haja vista que a autorização para prestar serviços da telefonia móvel é de competência da União. Ademais, como a Anatel integra a Administração Pública Federal que se estenda necessário o aprofundamento das investigações ou adoção às medidas civis ou penais ao Pacto Federal e o detentor da competência para tomar as providências cabíveis que se mostrem necessárias. A melhoria de prestação de serviços realizadas pelas operadoras. Item G. Encaminhamento da cópia dos autos ao Ministério das Comunicações, ao qual está funcionalmente vinculada a Anatel, artigo 8º da Lei 942, 16 de julho de 1977, a fim de que, ciente das inúmeras eficiências da atuação dessa agência reguladora, adote as providências que entender cabíveis. Item H. Encaminhamento de cópia também ao Tribunal de Contas da União, a quem compete nos termos da Constituição Federal, exercer o controle externo das agências reguladoras integrantes da Administração Pública Federal. Item I. Cópia de autos deverá ainda ser encaminhada ao Governo do Estado de São Paulo, a fim que o Poder Executivo tome ciência das falhas e irregularidades cometidas no âmbito do nosso Estado pelas operadoras de telefonia móvel. A CPI expressamente solicita ao excelentíssimo Governador do Estado que tome as providências que entenda necessárias para que as operadoras ofertem a prestação de serviço móvel, conforme o ajuste de termo de compromisso. Item 10.2.2. Propostas. Item A. Proponha esse Poder Legislativo que envide esforços junto ao Governo do Estado, à Defensoria Pública do Estado, no sentido de viabilizar a instalação de câmaras de arbitragem coordenadas por defensores públicos, visando mediar conflitos extrajudiciais entre consumidores e empresas de telefonia, tendo como objetivo a resolução pacífica e célebre de pendências causadas pela má prestação do serviço da telefonia, evitando assim o ajuizamento de demandas judiciais e diminuindo o tempo para a resolução dos conflitos entre operadoras e o consumidor. Item B. Com a fidelização dos trabalhos da STPI, propõe-se que a Comissão de Direitos Humanos da Leste, de acordo com o artigo 31, parágrafo 13 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, encaminha a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania e da Participação e das Questões Sociais, compete opinar sobre proposições e assuntos que digam respeito aos direitos humanos e do consumidor, inclusive ouvindo pessoas e autoridades que tenham interesse a conhecimento sobre a matéria, e ainda as ações discriminatórias ao preconceito, à violação da dignidade da pessoa humana e menores infratores, e à defesa da cidadania, colaborando com entidades não governamentais, nacionais e internacionais, que atuem nessas áreas e analisando propostas legislativas encaminhadas pelo Banco de Projetos, apresentados por pessoa física, associações, órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da administração, direta ou indireta, aplicada a esses fins, e acompanhe o cumprimento das medidas, nas quais as operadoras obrigam-se a cumprir o que foi declarado na CPI da Telefonia Móvel quanto à execução de investimentos previstos nos termos do Plano de Melhoria de Prestação de Serviço Móvel Pessoal, que visam ampliar a capacidade de transmissão, instalar novas antenas e novos sites e outros recursos que forem necessários para melhorar a prestação de serviços, conforme parâmetros adotados pela Anatel. As análises desta Comissão Parlamentar de Inquérito não se abrangeram a todos os problemas identificados, contudo, apontam os principais fatores, sendo estes. Item 1. A omissão da agência reguladora de telefonia Anatel frente aos desmandos praticados pelas concessionárias do ramo de telefonia. Item 2. Em segundo lugar, vê-se a má gestão atenta contra os principais basilares regulamentados pelo Código de Defesa do Consumidor, seja por culpa ou dolo. Também favorece a inescrupulosa indústria da telefonia, que se preocupa única e exclusivamente com o lucro e não com a qualidade dos serviços prestados. Item 3. Em terceiro lugar, a falta de princípios de ética, que em um ambiente hostil de trabalho, relacionado aos funcionários que, pressionados para baterem cotas, são sujeitos à posição degradante passíveis a assédio moral e ou sexual. Item 4. Em quarto lugar, está na política de venda indiscriminada de chips pré-pagos, sem o devido cadastramento. Item 5. Em quinto lugar, está o fato da empresa de telefonia facilitar o crime organizado no Brasil, por conta da demora no atendimento das polícias, mas especificamente na omissão e no desrespeito em razão do péssimo atendimento das demandas de informações, mas especificamente nos casos de sequestro, onde a posição do celular é crucial para desvendar o local do cativeiro. As delegacias e polícia ficam insistindo, por diversas vezes, tendo, inclusive, necessidade de apresentação do mandado judicial para conseguir ter acesso ao cadastro ao usuário do número suposto agente do crime. Faço um parênteses aqui. Agradeço a grande colaboração, querido amigo delegado, hoje deputado Olim, nesse item específico e, claro, em toda a CPI. Por todo o exposto, fica claro que, além de ferir os direitos do consumidor e dos trabalhadores, vide questão do assédio moral e sexual nos call centers. O mercado de telefonia vende mais do que pode atender, vide a questão da terceirização das antenas. Diante disso, a venda indiscriminada de chips pré-pagos, além de contribuir para a prática de diversos crimes, bandidos trocam o chip facilmente, comprando em qualquer banquinha de revista, postos de gasolinas, botecos, etc. Coloca no mercado uma série de novos usuários que não conseguem obter ampla cobertura para o serviço adquirido. Anatel peca na medida em que não fiscaliza a questão da venda indiscriminada dos chips, favorecendo, assim, o crime organizado. Haja vista a legalização permissiva, podendo qualquer pessoa adquirir chip, habilitar linha, sem qualquer tipo de documentação, sendo que o ideal seria informar o número do serial do aparelho, o e-mail. Esses são alguns dos casos onde se constata a total falta de respeito a toda a sociedade. Considerando que o relatório dessa comissão parlamentar de inquérito, indicou que as operadoras de telefonia móvel instaladas no Estado de São Paulo não estão cumprindo o que for estabelecido na Lei nº 4.972, de 97, Lei Geral das Telecomunicações e legislações derivadas, que muito menos estão agindo em conformidade com a Lei nº 8.078, de 90, Código de Defesa do Consumidor, conforme demonstrado essa relatoria, propõe aos parlamentares dessa Casa como resposta devida ao povo do Estado de São Paulo, que, por sua vez, espera ansiosamente por uma melhoria na qualidade dos serviços prestados por essas empresas, a adoção de duas medidas seguintes. E tem a proposta de celebração de um termo de ajustamento de conduta, o TAC. O presente relatório apontou a ausência de investimentos como um dos fatos geradores da má qualidade da prestação dos serviços de telefonia móvel oferecidos pelas operadoras atuantes no Estado de São Paulo, principalmente o de caráter preventivo, fato irredemível, já que a contraprestação paga pelos consumidores é avaliada em uma das mais elevadas do planeta. Por tal ensejo, com o escopo de estabelecer das operadoras o devido investimento para que o usuário receba um serviço de qualidade, sugerimos a celebração de um termo de ajustamento de conduta entre a CPI, a parquete estadual ou federal e as operadoras OITIN, Sky, Nextel, Claro e Vivo. No TAC, sugerimos a fixação de um prazo não superior a seis meses para as operadoras adequarem-se à legislação supracitada, devendo também observância a critérios objetivos a serem fixados posteriormente. Também recomendamos a previsão de multa em caso de descumprimento do supracitado prazo ou das demais obrigações previstas num acordo extrajudicial. E tem B. Propositura de uma ação civil pública, visando suspender a comercialização de novas linhas e pacotes envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura no Estado de São Paulo, até que o termo de ajustamento de conduta resolva a situação dos consumidores seja firmado. Esse relatório também concluiu que as empresas de telefonia móvel venderam mais linhas do que as suas redes comportavam, sendo que esse outro fato gerador de grande insatisfação dos usuários dos serviços de telefonia e da banda larga móvel. Conforme foi demonstrado, as operadoras estão comercializando planos que incentivam o usuário a utilizar mais que a sua própria rede. Esses planos, conhecidos como falha-vontade, atraíram e continuam a atrair um grande número de usuários, fato este que, aliado à ausência de investimentos, está causando uma sobrecarga nas redes dessas empresas, levando ao atual quadro de insatisfação. Portanto, considerando essa conclusão da CPI, sugerimos a propositura de uma ação civil pública pela Comissão Parlamentar de Inquérito em parceria com o Ministério Público ou o Ministério Público Federal visando a suspensão da comercialização de novas linhas e pacotes envolvendo a telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura do Estado de São Paulo por parte das operadoras mais reclamadas, até que seja realizado um termo de ajustamento de conduta que garanta um serviço de qualidade aos seus usuários. Item C. Solicitação da instauração de inquérito policial com vistas à verificação de eventual responsabilidade dos presidentes das empresas de telefonia que atuam no Estado, bem como do representante da Anatel do Estado de São Paulo, com vista a coibir uma possível prática dos crimes de sonegação fiscal, devendo a outros serem remetidos, se for o caso, ao Ministério Público Federal para, naquele âmbito, adotar providências que se entender cabíveis. Item D. Solicitação da instauração pelo Ministério Público de Inquérito Civil Preparatório de Ação Civil Pública para a defesa do interesse difuso e coletivo dos consumidores de produtos e serviços cobrados, pagos indevidamente, usualmente não ressarcidos, sob pena de imposição de pesadas multas a empresas que existem nesta prática vergonhosa de arrecadação e promoção de enriquecimento ilícito, já que os serviços não foram efetivamente prestados e entregues. Item E. Propor que a Anatel exija que todas as operações de telefonia celular disponibilizem equipes... Operadoras. Desculpa, vou repetir. Item E. Propor que a Anatel exija de todas as operadoras... Operadoras. Todas as operadoras de telefonia celular disponibilizem equipe específica para atendimento das demandas policiais com a fidelidade de alcançar maior agilidade e eficácia. São Paulo, 25 de novembro de 2015. Relator deputado Roberto Moraes. O relatório encontra-se em discussão. Não havendo oradores inscritos, o relatório está em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório final da CPI de Telecomunicações no Estado de São Paulo. Parabéns, Assembleia de São Paulo. Particularmente, deputado Roberto Moraes, eu quero agradecer a vossa excelência por cumprir fielmente tudo aquilo que ouvimos, o tempo que dedicamos, não num sentimento de vingança, longe disso, mas de poder fazer justiça com quem sofre e poder buscar moralizar este serviço que se encontra desmoralizado no Estado de São Paulo. Então, é um privilégio, um orgulho ter tido vossa excelência. Como relator, eu vou pesquisar nos anais dessa Casa. Mas poucas CPIs foram concluídas daqui nesta Assembleia Legislativa, tendo a coragem de pedir indiciamento e suspensão de serviços. Um ato nobre de sua parte, mas que não me causa nenhuma estranheza. Conhecendo a tua trajetória de vida pública, conhecendo a tua trajetória, a tua honra, não esperava de vossa excelência outra conclusão. Tenho certeza que teremos um divisor de águas, especialmente no Estado de São Paulo. Espero a apuração imediata do Ministério Público e atitudes enérgicas do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Eu tenho certeza, deputado Chico Sardelli, deputado André do Prado, deputado delegado Olim, deputado Ed Thomas, Alencar Santana, deputados membros dessa CPI, hoje eu deixo esse plenário com o mais profundo sentimento de dever cumprido. Porque, diga-se de passagem, esta CPI deveria e poderia ter tido todo o acompanhamento da imprensa. Porque se tem uma geladeira quebrada numa loja, isso vai parar nas maiores emissoras de televisão. Nós apuramos aqui as empresas que vêm fraudando constantemente os consumidores, oferecendo serviço de baixa qualidade. Mas eu não vejo aqui nenhuma emissora, deputado Ed Thomas, nenhuma rádio, nenhum jornal. se alguém estiver aqui, por favor, se manifeste que quero saudar de pé. Mas nem por isso nos curvamos, cumprimos a nossa obrigação. Sabemos os motivos por que eles não acompanharam a CPI. As empresas, sem dúvida nenhuma, são as maiores anunciantes em todos os meios de comunicação. Aquilo que falta ao usuário sobra muitas vezes para as empresas de telecomunicação, não de telefonia, mas TV, rádio, jornais. Mas eu me dou por satisfeito. Caberá agora ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, efetivamente, encaminhar as sugestões que demos. E deixamos isso claro desde o primeiro dia, que buscaríamos um relatório apontando as falhas que estão apontadas, não apenas por operadoras, mas por todo o setor. Buscamos aqui punir aqueles que merecem ser punidos, sejam eles os responsáveis pela Anatel de São Paulo ou os presidentes das empresas. Eu fico honrado, honrado, por saber da lisura e da transparência. Porque CPI, muitas vezes as pessoas falam que a CPI acaba em pizza, virou moda no Brasil, CPI acaba em pizza. Acabamos de ver uma pizza assada na CPI da Petrobras em Brasília. Esta aqui não tem cheiro, muito menos gosto de pizza. Tem cheiro de integridade e moralidade. Razão pela qual, mais uma vez, agradeço aos membros desta CPI de coração, que estiveram aqui presentes, dando coro em todas as sessões das 20 reuniões dessa segunda etapa, todas com coro. E hoje, coro aqui, muito importante para a aprovação deste relatório já aprovado, a qual eu quero agradecer a todos vocês, em especial ao deputado Roberto Moraes. Muito obrigado. Senhor presidente, com a palavra o deputado Roberto Moraes. Obrigado, senhor presidente. Convivendo com vossa excelência há mais de uma década aqui nessa casa, eu agradeço por ter sido escolhido, votado por todos os deputados para ser o relator. Mas, na verdade, a CPI só surgiu lá na Comissão de Transportes, ao qual a gente faz parte, alguns deputados da CPI fazem parte da Comissão já, algumas legislaturas, e eu acompanhei a sua luta em denunciar a péssima qualidade do serviço de telefonia móvel, ou fixo, internet, ou TV a cabo, aqui no Estado de São Paulo. E quando, na legislatura passada, a CPI foi proposta, ela foi instalada, ninguém acreditava que ela terminasse, porque não haveria tempo hábil. Nosso mandato da legislatura passada encerrou-se no dia 14 de março. Então, imaginava-se talvez o sindicato, as operadoras, a própria Natel, olha, aquilo vai acabar, vai acabar a legislatura, não acontece mais, mas, acima de tudo, pelo grande homem público que é, e homem de palavra, o deputado Hernando Morando, que colocou várias vezes que lutaria muito que na próxima legislatura fosse, quem fosse o presidente, ela seria a primeira CPI instalada, e quando nós decidimos o apoio maciço dos 93 deputados ao deputado Fernando Capês, ele realmente disse, deu a sua palavra e cumpriu, que a primeira CPI a ser instalada seria a CPI da telecomunicação, que foi ampliada para serviço fixo e serviço móvel. Como todos sabem, são cinco CPIs que podem correr ao mesmo tempo, entra numa fila, se fosse entrar na fila, a gente ia terminar a legislatura e a CPI não terminaria. Eu agradeço seus elogios, mas eu quero agradecer a todos os deputados, a equipe nossa que assessorou, foi apenas o condutor do processo final, mas se não fosse a sua persistência em fazer com a CPI fosse instalada, tanto a primeira como a segunda, nós não teríamos obtido esse resultado. Do fundo do coração, muito obrigado a todos pela colaboração, pela compreensão, e como disse, vossa excelência, infelizmente virou essa história de CPI acabar em pits, e talvez seja uma das poucas CPIs do legislativo brasileiro que tem esse encaminhamento. Muito obrigado pela compreensão de todos, por nos aturarem durante todo esse período, principalmente agora na leitura do relatório final, acho que foram 45 minutos de leitura, mas eu agradeço a compreensão, acima de tudo, e o companheirismo dos deputados e a nossa equipe de funcionários aqui da LESP, que muito nos orgulha estar no maior parlamento desse país. eu agradeço ao deputado Roberto Moraes mais uma vez, dizer que não foi nenhum fardo, porque pegamos uma das vozes mais bonitas do estado de São Paulo para a leitura do relatório, já que é radialista famoso. Consegui ler sem usar meu óculos, estava preocupado, aguentei aqui, isso é. Obrigado, Roberto. Com a palavra, o deputado Chico Sardelli. Bom, se um dia eu tiver a possibilidade de ser dono de uma emissora de rádio, eu já tenho o artista principal para... Me contrata, porque não estou ganhando bem. É que os membros do plenário aqui não conhecem também a voz do nosso companheiro Ed Thomas também, que é um... Fico de suplente. Suplente? Suplente. São dois titulares. Eu gostaria de primeiro saudar a presença do suplente o suplente deputado federal Júnior Feliz Bino, quatro vezes vereador na cidade de Cosmópolis, aqui entre nós, o também vereador Osmar Felizato, da presente legislatura, que vai ser presidente e o relator de uma CPI lá. Presidente, boa sorte, hein? Meus péssimos. Mas é um prazer imenso poder chegar nesse dia com... poder dizer que a missão foi cumprida. Eu, ao longo de todo esse processo, como vice-presidente dessa CPI, tive o cuidado de poder aprender um pouco mais. Também, em alguns momentos tensos desses nossos trabalhos, eu, até ao invés de água, pedi para que pudesse servir chá de camomila para o presidente, e parece que ele está seguindo as recomendações. O presidente teve uma conduta brilhante, inerente ao cargo, às vezes, na ânsia de podermos querer buscar o melhor para o resultado final, não que nós exageramos, mas talvez a posição do presidente é uma posição um tanto quanto difícil, mas a Excelência conduziu com muita propriedade, e eu tive a possibilidade de ser o vice-presidente dessa CPI e que me dou por satisfeito saber que o sistema de telefonia móvel no Brasil é o segundo mais caro do mundo, perdendo apenas para a África do Sul. E disse muitas vezes aqui, durante os nossos trabalhos, da incompreensão, de não poder entender. Nós não somos contra o capitalismo vigente no nosso país, mas somos contra o capitalismo selvagem, que impera nos quatro cantos do nosso país e nos quatro cantos do mundo. Uns matam animais, como essa tragédia monstruosa de Mariana, outros matam pessoas numa carnificina incomensurável, como no problema da Síria hoje, que abrange o mundo todo e é uma responsabilidade nossa de cada um, de cada cidadão, de cada ser humano que ama o seu próximo. Eu tenho certeza que essa CPI corrobora para poder dar um caminho, dar um norte. Dizer aqui também, deputado Orlando, que preside a Comissão de Transportes e Comunicações dessa Casa, que nós iremos, com certeza, assim como hoje terminei presidindo a minha CPI dos acidentes ferroviários no Estado de São Paulo, iremos acompanhar detalhadamente cada passo na Comissão de Transportes, seja da CPI dos acidentes ferroviários, mas também desta CPI de telecomunicações, desta CPI da questão da CPI das telecomunicações, desta Casa que o senhor presidiu, nós teremos a oportunidade de toda semana estarmos acompanhando, convocarmos através daquela CPI pessoas que novamente terão que aqui vir nos relatar tudo aquilo que nós ouvimos nessa CPI, e aquele é e será o ambiente adequado para a continuidade desse trabalho. Não poderia deixar de parabenizar o meu nobre amigo Piracicabano, que mora num bairro da cidade americana chamado Piracicaba, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua brilhante resolução final, a única coisa interessante é que você não puxa, nós americanenses puxamos um pouco mais o R do Piracicaba e vossa excelência não. Encharqueada. Encharqueada. Encharqueada, está certo. Mas parabenizar o seu trabalho, eu sei da complexidade, pois não é um tema, embora vossa excelência conviva diuturnamente com isso, com seus programas radiofônicos, mas eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que essa CPI nos fez crescer um pouquinho mais e perceber também as injustiças, principalmente praticadas pelas agências reguladoras, nesse caso específico, a Anatel. E nós temos, sim, que estar cobrando, que assim como eu vi da Anatel, eu vi da ANTT, que segundo a ANTT, que a Agência Nacional de Transporte Terrestre, na nossa CPI, só faltava ela dar um termo de boa conduta a todas as concessionárias no estado de São Paulo e no nosso país. Sendo que lá, e eu convoquei duas vezes, eu chamei numa oportunidade, deputado Orlando, e repeti, porque na oportunidade que ele veio, eu não estava mais livre, para azar dele, eu li o relatório. E aí, o chamei novamente e prestou aí, aí ele viu que a coisa é muito diferente, que as agências reguladoras, na maioria das suas ações, são de proteção e não de fiscalização, são de proteção a quem tem a concessão no nosso país. Por isso, eu saio um tanto quanto mais leve, parabenizar também o delegado Olim, esse brilhante companheiro, irmão, que tem nos acompanhado, dado um pouco de sua larga experiência no nosso trabalho parlamentar. E ao meu querido amigo Ed Thomas, deputado aí também de quatro, quatro ou três, três mandatos, indo para o quarto, também do seu brilhante trabalho em todas as comissões, trabalho de plenário, enfim, que Deus possa abençoar a todos, a toda a equipe que nos acompanhou, às vezes reuniões enfadonhas, perdão se exagerei, ou se exageramos um pouco, às vezes, mas eu estou sendo solidário e dividindo essa responsabilidade. Obrigado, parabéns. Agradeço ao deputado Chico Sardelli pelo apoio, colaboração, empenho, pelas palavras, mas, acima de tudo, pela sua assiduidade. Percebe aqui o quanto, ao longo de anos, o senhor que já foi parlamentar federal, não sei por que ainda não voltou a ser prefeito americano, a questão de tempo, mas é um brilhante deputado estadual. Eu quero agradecer todo o seu trabalho e sua dedicação e tenho certeza que a sua experiência muito colaborou. E foi um prazer dividir esses meses de trabalho com vossa excelência aqui nessa CPI. Muito obrigado. Uma palavra do deputado Ed Thomas. Senhor presidente, primeiro, para dar um abraço e parabenizar a condução dos trabalhos nos momentos de austeridade, austeridade. O senhor é um deputado de atitude e, acima de tudo, de coragem, que é essencial para estar na política e aceitar todos os desafios. Então, o privilégio de ter o seu comando aqui foi grandioso. A relatoria do Roberto Moraes, a gente já sabia, não é mesmo? Ele, dentro da sua competência. O doutor Olim, deu um acréscimo e nos deixou muito, mas muito assustados com a facilidade, facilidade essa promovida pelas operadoras ao crime organizado e cerceado o direito da justiça pelas operadoras. Foi isso que ficou realmente comprovado. E isso é gravíssimo, muito, mas muito grave. No mesmo período, a gente fez a instalação das CPIs das Santas Casas, que vivem um estado de tragédia, de dificuldade. Nós também encerramos, demos uma celeridade. Palavras do secretário Davi Uip, que há má gestão, malversação do dinheiro público, ou seja, que há roubo, certo? Mas não são todas. E naquele período, a imprensa só veio atrás perguntando quais eram. E pouco se importou com a situação daquelas que cumpriam com o seu papel de gerir bem o dinheiro público e de atender bem. E naquele período, eu ainda disse ao repórter, faz um acompanhamento da CPI das telecomunicações. Difícil, deputado, aí, muito difícil, é muito grandioso. São anunciantes e a gente precisa respeitar isso. Nós vivemos essa situação. Essa situação. Quer dizer, o povo está sendo enganado todos os dias, com planos, com velocidade disso, com velocidade daquilo. A minha região tem a menor velocidade em internet, certo? Me permite, deputado? Pois não. Menor velocidade, hoje, é na cidade de São Paulo. É, 50 quilômetros. 50 quilômetros. Valeu. Muito, mas muito boa. E a gente espera que haja realmente uma solução. A gente torce, porque o relatório foi muito bem feito, os encaminhamentos, os prazos dados, que a melhor propaganda para um operador é a sua prestação de serviço. Eu creio que, para todo o comércio, é essa a regra que vale. Mas, infelizmente, nesse setor, não. Ele é vergonhoso, ele rouba a população. Nós não temos razão. Nós temos os PROCONs, os IDEX, que fazem um trabalho grandioso, mas que estão sozinhos. Mas nós vivemos, para encerrar, senhor presidente, se o juiz, Sérgio Moro, disse que a operação parece estar falando ao deserto, então, não se chateie por essa situação vivida, pela falta de informação, e informação é direito do cidadão, fez a sua parte, fizemos a nossa parte, mas nós estamos em um período de mudança. E eu tenho certeza que atitudes como essa, um trabalho realizado como essa, CPI, é o começo realmente da mudança. E aqui não é o fim, não é um relatório final, é um relatório de começo, acima de tudo. E parabenizar todos os funcionários, os trabalhadores da Assembleia Legislativa, que fizeram, como sempre, um trabalho de excelência. Muito obrigado, senhor presidente, parabéns. Agradeço também ao deputado Ed Thomas, pelo apoio, pela presença, pelas palavras, o senhor sempre nos honra, e especial neste trabalho, também não me surpreendeu, o senhor fez o que sempre fez, em prol de quem precisa. Uma palavra, deputado delegado Olim. Bom, primeiramente, queria parabenizá-lo por essa CPI, queria parabenizar o relator e todos os membros que aqui estiveram, as pessoas, advogados, que alguns aqui estão diretamente aqui, os sustos que tomaram, principalmente a senhora, a senhora, que cedo às vezes estiveram aqui, alguns são fiéis com a gente aqui, tomaram muitos sustos, eu peço desculpas em nome do presidente, mas ele é boa pessoa, é um pouco bravo. E eu tenho certeza que uma coisa já deu certo, essa CPI, os delegados já me ligaram que mudou da água para o vinho, os atendimentos com a polícia, que agora, 90% rápido, mas é tão rápido que agora nem eles dão conta, estão mandando, já estão recebendo de volta. Fazer uma CPI, então. Então, essa CPI já valeu, pelo menos para os familiares que passam apuros todos os dias, que aguardam as suas vítimas, os ladrões de banco que assaltam, e a gente precisa dar zébios para saber com quem eles falam, a rapidez com que se mudou. Então, gostaria que todos aqui, os membros da CPI, parabenizassem, a polícia já deve essa para vocês e a população de São Paulo. E espero que, com esse relatório, que ele vá para frente e consiga, agora a população ganhe com isso, porque pode ter certeza que a polícia ganhou com o trabalho e vai fazer um serviço melhor para todos. E agora esperamos que a população, além de bons preços, a gente conseguisse aí que eles começassem a rever preços, mas também o bom atendimento. Parabéns, deputado Orlando Morando, não lhe conheci em uma CPI, fiquei assustado, mas estarei sempre ao seu lado e a todos aqui. Muito obrigado. Pelo menos, presidente. Lá para o deputado Roberto Moraes. Mas antes eu quero agradecer o delegado Olim, não o conhecia também, a não ser pelo amigo dele, o Datena, que, aliás, me tornou meu amigo através dele. Não imaginava, como diz o jargão popular, um cara gente boa, o delegado Olim, um cara gente boa. Olim, mas não assusta não, viu? Também não sou um cara nervoso, sou um cara correto, e às vezes me irrito com a falta de correção em alguns temas. Mas quero agradecer o seu companheirismo. E, aliás, se nada tivesse ocorrido, o fato de a gente poder ter colaborado numa investigação policial já é um importante avanço, especialmente este deputado que já teve um familiar vítima de um sequestro. Isso já é uma grande contribuição, não é o motivo pelo qual tivemos a CPI. E aqui eu quero dar este mérito à Vossa Excelência, que, possivelmente, se o senhor não se tivesse tornado deputado nesta casa, é possível que esse assunto não tivesse entrado na CPI. E eu reconheço, ele teria passado despercebido, porque não era o foco da nossa investigação. Então, eu quero deixar claro à Polícia de São Paulo que, se hoje, e para nós uma grande notícia, estão sendo atendidos como determina a lei e a justiça, deve-se isso à Vossa Excelência, ao trabalho que você vem fazendo em prol da polícia consequentemente às vítimas, porque a polícia não precisa fazer isso. Ela faz para salvar uma vítima, para estourar um cativeiro, para desmantelar uma quadrilha, e fico feliz. E peço à Vossa Excelência que acompanhe, porque no Brasil é muito comum, sob pressão, um serviço melhorar. Acabou, o serviço relaxa. Então, para nós, é vital que o senhor continue esse monitoramento, e fico feliz aqui em poder saber que demos essa contribuição para a população de São Paulo. Deputado Roberto Moraes. Olha, eu fiz o agradecimento geral aos funcionários. Eu mais queria aqui fazer três citações, a Otanabe, a Fernanda e o Felipe, que estiveram mais presentes aqui, mas todos aqueles que trabalharam, mais citaram esses três nomes aí. Orlando, por onde a gente andava aqui na Assembleia, todo mundo perguntava o que está acontecendo naquela CPI. Desce para ver. Hoje o Chico já saiu daqui. Até os funcionários do gabinete pediam, deputado, nós podemos descer. Mas o que vocês querem? Vamos ver o Orlando morando hoje no final. Mas vieram no dia errado, no dia em que não tinha nenhum depoimento. Obrigado, deputado Roberto. Pessoal, aqui o que permeia o bom humor. Antes, eu quero fazer um agradecimento aqui nominal aos nossos procuradores, ao doutor Juliano e ao doutor Cláudio. Agradecer aqui a Secretaria da Lespe, em nome do Felipe, do Adelino, do Maurício e da Letícia. Agradecer ao Breno Wesley, que é do nosso serviço de audiodiofonia. Agradecer ao delegado, o doutor Marzagão. Agradecer a Fernanda de Castro, a Arianna, ao Anderson, a Fernanda da nossa liderança, liderança do DEM, liderança do PV, a Márcia Valera, liderança do PSB, ao Zoé Penteado, liderança do governo, ao Isabel Kobayashi, da assessoria do deputado André do Prado, a Gabriele Tambelini, ao Jorge Henrique, ambos da liderança do PP, a Edna Tonóbio, Vinícius... Falei certo? Edna? É que o Atanabe, mandava ele fazer medicina, ele fez oficina. Vou dar um caderno de caligrafia para ele. Ao Vinícius, à Isabela, que trabalha com o deputado Chico Sardelli, ao Carlos Eduardo, deputados do Alencar Santana, ao Márcio Carvalho, do delegado Olim, ao Bruno Coelho, também do delegado Olim, todos que nos acompanharam em todos esses dias. Um agradecimento especial. Maradona também? Maradona. É que eu não gosto de pronunciar esse nome, mas, de uma exceção. Agradecimento especial ao Adelmo também, à Thais e à Maria Fernanda, da TV Assembleia, que tem nos acompanhado aqui também. Um agradecimento especial à Fernanda e ao Atanabe, que muito nos ajudaram durante todo o período, inclusive, quando necessário, nos finais de semana. Então, muito obrigado de coração a todos vocês. Olim, as suas palavras, eu vou traduzir no seguinte sentido. Quero saudar aqui o Samuel Alves, que vem lá da nossa cidade, um líder sindical importante do Grande ABC, em especial de São Bernardo do Campo. Muito obrigado, Samuel. Eu vou dividir com vocês o seguinte. Os méritos dessa CPI eu divido com todos vocês e os erros assumo para mim, porque é da iminência do presidente. Não vou negar que, em alguns momentos, a gente fica um pouco mais nervoso ou irritado, porque é difícil você querer apurar. E o nosso objetivo era colher informações e cada um cumpriu o seu papel, não vou dizer aqui. Tenho convicção de que ninguém mentiu a CPI, mas posso também ter cometido meus exageros, por conta de, muitas vezes, as pessoas subestimarem um pouco a nossa capacidade, mas reconheço também que erro. Aliás, eu tenho um grande desafio na vida de, todo dia, tentar errar menos, mas, seguramente, vou continuar errando, não por ação, mas, muitas vezes, por omissão. Então, eu quero aqui, publicamente, também reconhecer as nossas falhas, mas, acima de tudo, eu acho que prestamos um grande serviço ao povo do Estado de São Paulo, um grande serviço, que pode ter desagradado a empresas, a empresários, não era o nosso objetivo, mas não tinha como ser diferente. E eu espero que, a única coisa que eu gostaria de colher, não sei por quanto tempo eu vou continuar na vida pública, mas que melhora o serviço. É o único serviço que eu reclamo, mas vou continuar como cliente, porque é necessário. E eu tenho certeza que todos nós vamos continuar. Que eles possam melhorar, não era o objetivo nosso pedir o indiciamento de ninguém, mas não vi-se outra maneira. O relator, informalmente, falou comigo durante todo o período. O Roberto foi um grande companheiro e fico muito honrado, porque o peso do relatório é o que permeia a qualidade de uma CPI. Porque poderíamos aqui fazer ótimas oitivas, o relator desconsiderar, e nós estaríamos aqui hoje, possivelmente, debatendo um relatório paralelo, votando contra um relatório aprovado por unanimidade dos presentes na CPI. Então, nós finalizamos esta etapa deste nosso novo mandato. E o que é importante, grande parte disso vai para o Ministério Público, para a Comissão de Defesa Humana, mas grande parcela, deputado Roberto Moraes, vai continuar conosco. Comigo, que sou presidente da Comissão de Transportes e Comunicação, é a mesma comissão, com V. Exª, que é membro, com o deputado Chico Sardelli, que é membro. Então, assim, nós não vamos abrir mão. Nós vamos fazer um duro acompanhamento de quais serão as atitudes, as ações do Ministério Público, da Justiça, e vamos continuar fiscalizando. Eu entendo que é um serviço necessário, quase que essencial, e as pessoas não podem continuar sendo punidas como são. Então, nós cumprimos uma etapa, como disse o deputado Ed Thomas, mas não é o fim, é uma parte de um trabalho iniciado. E eu tenho convicção de que nós teremos momentos melhores. Eu acredito que a telefonia de São Paulo, do Brasil, pode e deve ser melhor do que a que nós recebemos hoje. E tenho convicção que as empresas estarão mais antenadas e mais responsáveis como tratam os seus clientes. Uma boa tarde, que Deus proteja a todos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado. 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 Obrigado.